Ela fala abertamente que ela tem duas mamães. Um amiguinho perguntou pra ela, cadê seu papai? E ela respondeu, eu não tenho papai, eu tenho duas mamães. Eu sou Helena, sou de Curitiba. Sou casada com a Helena. E eu sou uma das mamães da Cecília. Sou mamãe da Cecília. A Cecília nasceu em 2016. Foi um momento muito mágico pra mim. Eu lembro como se fosse ontem que eu pegava a Cecília no colo, nos braços, e falava que ela era a menina mais fortuna do mundo, porque ela tinha duas mamães. O cartório se recusou a colocar meu irmão na certidão. E aí a gente teve que iniciar um longo processo pra inclusão da dupla maternidade. Era um pedaço de papel, era um documento, mas que se representava muito pra mim. Ter os nossos direitos respeitados é a coisa que a gente sempre busca. E ser mãe é um sentimento inexplicável. A gente acha que a gente conhece o amor, a gente só conhece o amor quando tem um filho. O amor incondicional é você não viver por você, você vive por outra pessoa também. É o coração batendo fora do peito, como dizem, né? Porque ela é a razão da minha vida, ela é a razão do meu viver. Nós não somos diferentes das outras famílias. E é isso que a gente quer que a Cecília leve. Queremos que a Cecília leve esse novo conceito de família, esse novo conceito de amor, que nós não somos diferentes de ninguém. Então, o mundo melhor que eu quero deixar pra minha filha, ela faz parte dele e ela vai ser um elemento de mudança desse mundo. A minha filha vai viver num mundo melhor porque eu, a Jaque e ela batalhamos por isso. Ser mãe pra mim é a continuação do amor que eu tive dos meus pais de uma pessoa que até pouco tempo não existia e hoje sai correndo pela casa gritando mamãe. Então, eu tenho felicidade do mundo maior que essa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí